Sabe o que mais dói? É que eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas, sabe? Sempre tive a confiança da minha mãe, sempre tomei cuidado com as minhas atitudes, sempre fui meio madura, desde menina sempre fui muito madura nas minhas coisas, sabe? Às vezes eu ia pra igreja, não era aquela pessoa cristã, mas eu gostava de estar com a galera dali e tudo mais. Um dia eu tava voltando da escola e eu sempre fui muito extrovertida, sempre conversei com todos os garotos, com todo mundo, era muito amiga de todo mundo. E eu sempre voltei a pé pra casa e nisso os meninos estavam bem na esquina, dois amigos meus bebendo bebida alcoólica. E eles me ofereceram, eu falei, lógico que não, o que eu quero bebida alcoólica? E eles começaram a rir, falei, olha que você é boba, é só um copo, experimenta, tá muito gostoso. E eu fui, experimentei, realmente a sua bebida era muito boa, sabe? Era boa e eu fui e bebi tudo, sabe? Ah, o que que tem? A gente ria e conversava, sabe? E aí eu fui e aceitei mais outro copo e a gente começou a conversar e quando eu vi eu já tava bem alterada, sabe? Aí eles falaram que ia pra casa de um amigo jogar videogame, que eles sempre faziam isso, e perguntou se eu não queria ir. E ele disse que não, que eu ia voltar pra casa. E aí eles falaram, a sua mãe vai brigar com você, tipo, é desse jeito. E aí eles foram andando e eu pensei, falei, cara, é verdade, eu chegar da escola, eu sempre estudei à tarde, eu chegar da escola chapada, minha mãe, nossa, minha mãe vai brigar comigo. Eu falei, não, espera, eu vou com vocês. E aí eu fui com eles e a gente chegou lá e eles começaram a jogar videogame e eu continuei bebendo, sabe? O papo tava bom, a galera legal, sempre conheci. E aí eu fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo e eu já não lembrava de mais nada, de mais nada. Eu lembro que eu acordei no outro dia e eu tava sem a minha roupa e as minhas partes íntimas doíam muito, sabe? Doíam muito, muito. E tinha um menino do meu lado dormindo, chapada, eu acordei cedo, eu cheguei pra escola de tarde, falei, mano, minha mãe tinha um monte de ligação no meu telefone da minha mãe, eu fui pra casa correndo, sabe? Eu cheguei em casa, comecei a tomar um banho, comecei a me lavar, sabe? E doíam muito as minhas partes íntimas, tava inchada, tava machucada. Falei, mano, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz. E eu tomava banho, assim, e falava, meu Deus, o que que aconteceu? O que que eu deixei acontecer, sabe? Eu não tô acreditando. E aí eu entrei no Facebook e fui chamei o meu amigo que tava conversando comigo, amigo, né? E aí eu peguei e falei pra ele, cara, o que que aconteceu? Ele falou, você não lembra? Eu falei, não, eu não lembro. Ele falou, cara, você é muito louca. Eu falei, por quê? Ele falou, eu vou te mandar um vídeo. Eu falei, mano, vídeo! Na hora que ele falou vídeo, eu gelei todinha. Falei, vídeo, mano, o que que tá acontecendo? O vídeo foi carregando, sabe? Eu fui arrepiando, assim, todinho. Falei, uff, fui suando gelado, sabe? E aí quando eu assisti o vídeo, cara, no vídeo era eu chapada. E eu falava, eu falava, me beija, me agarra, tira minha roupa, sabe? E eu falei, mano, e os caras tudo pelado em volta de mim, sabe? Os meninos sem roupa também. E aí eu comecei a falar, mano, não acredito, não acredito. Eu tava louca, eu tava chapada. Como que vocês deixam isso acontecer? Ele falou, mas você pediu. Eu falei, mas eu tava doida. Ele falou, mas você arrancava sua roupa. Você sentava no colo dos meninos. Você dejou, porque os meninos foram chegando pra jogar videogame. Eles sempre faziam isso. E eu tava doida, chapada, comecei a tirar minha roupa. E todo mundo muito jovem, adolescente, os meninos também não conseguiram se segurar. Então, automaticamente, eu disse sim. Mas eu tava inconsciente. Mas ele disse, eu filmei. Eu filmei pra te provar que foi você que queria. Você que tava doidona. Os meninos, ninguém tinha intenção de fazer nada com você. Você tava pedindo. E no vídeo eu pedia mesmo. Eu disse sim. Mas eu tava inconsciente, gente. Eu não tinha controle sobre mim mesma, sabe? E aí, ele falou, me encontra na escola. E eu, mano, eu fiquei com muita vergonha. Eu tive que ir pra escola, porque... Como que eu menti pra minha mãe? Minha mãe chegou pra fazer almoço. Minha mãe perguntando, por que que eu não atendi meu telefone? Onde eu tava? Eu falei, mãe, a gente acabou fazendo trabalho depois da escola. Na casa de amiga, eu dormi. Acordei e vim embora de cedo. E minha mãe, ela confiava tanto em mim. Que ela acreditou nisso. Ela acreditou que eu tava realmente fazendo trabalho. Eu não tive coragem de contar pra ela. Como que eu ia contar isso pra ela? Se ela visse o vídeo, ela ia ver eu lá. Dando de cima de um monte de cara. Eu pedindo. Eu não tive coragem. E eu peguei e encontrei com ele na escola. E ele me abraçou e falou, Olha, eu não fiz nada com você. Os meninos fez porque você pedia. Eu tentei te segurar, você brigava. Entendeu? Ele falou, me solta, deixa, eu quero. Entendi. Ele falou, olha, eu não vou mostrar esse vídeo pra ninguém. Só eu tenho esse vídeo. Não precisa se preocupar. Ele apagou o vídeo de minha frente. Mas vai saber mesmo se ninguém tem, sabe? Os meninos dizem que como aparece o rosto de todo mundo. E eles, pela vez mesmo, não queriam mostrar esse vídeo pra ninguém. Só queria pra mim mostrar mesmo. Eu fiquei muito, muito mal mesmo. Muito abalada, sabe? Eu fiquei, eu tô linda, sabe? Eu nem acredito. Por mais que eu não lembre de nada, dói, dói o meu corpo. Dói ver o vídeo. E o pior, eu disse sim. Então, antes de você aceitar um bebido alcoólico, principalmente você que nunca bebeu e nunca ficou bebo, não sabe como você se comporta, cuidado com falar sim pra certos tipos de coisa. A reação do seu corpo pode ser divertida, pode ser triste. Você pode virar uma, sei lá, uma safada, porque foi isso que eu me tornei quando eu bebi. Eu não quero beber nunca mais, eu não quero ficar bêbada nunca mais. Essa foi a pior experiência da minha vida. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Então, gente, toma muito cuidado. Bebida alcoólica é sim uma droga que mexe com o seu corpo, mexe com o seu organismo. E eu posso dizer que pode ser uma das piores drogas que você pode usar, principalmente porque ela é legalizada, porque ela é legal, porque dentro da sua geladeira, da sua casa, dos seus pais, eles usam, eles tomam. Então, tomam muito cuidado, gente. Muito mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.